Olha, um homem perigoso, com 60... Tem a fotografia do Vida Louca aí, Tiane? Coloca aqui pra mim. 63 passagens policiais. O homem invade a casa, rouba um carro, o carro pertence à mulher dona da casa, e deu uma canseira na polícia durante a fuga. Ele fugiu pela BR-101, helicóptero águia sobrevoando a região. Polícia, de repente, o sujeito capota o carro e sai andando. O carro capotou, assim, cerca de 10 vezes. Quem viu, quem viu, falou, olha, o carro rodopiou, capotou várias vezes. E aí ele conseguiu se esconder, saiu do carro e conseguiu se esconder. Só que, assim, a polícia foi mais ligeira, né? Aí você está vendo a imagem dele, dentro do imóvel, só procurando as coisinhas ali. Então, assim, a polícia conseguiu prender esse sujeito, a casa caiu pra ele, a polícia recebeu a informação de um vigilante, porque quando esse sujeito foge, depois de bater o carro, ele vai buscar informações, vai pedir ajuda na portaria de uma empresa. E o vigilante achou estranho, porque o cara estava ali meio ofegante, meio assustado, meio desconexo. E foi por conta disso que a polícia conseguiu prendê-lo. A reportagem está na tela, vamos ver. Uma mulher trabalhadora é ameaçada em casa por um assaltante armado com facão. Rendida, tem o carro roubado. A tribuna do povo deu as primeiras informações ao vivo, com exclusividade. Olha só, isso foi em Pirabeiraba. A polícia está buscando o suspeito, Felipe. Explica pra gente. A polícia militar obteve as características do veículo. Conseguiu, então, encontrar esse carro. Foi dada a ordem de parada. O criminoso, em alta velocidade, foi abordado na BR-101, em Araquari, sentido litoral. O soldado Lorena, que trabalha em Araquari, visualizou o veículo. Começou um acompanhamento. Ele não acatou a ordem, capotou o veículo dez vezes. E conseguiu sair do veículo ileso. Se fosse uma pessoa de bem, que sofresse um acidente normal, estaria na UTI. A tranqueira dessa aí não teve um arranhão. O ladrão correu para uma área de mata e conseguiu se esconder dos policiais, que montaram um cerco e receberam ajuda do helicóptero Águia. À noite, o mesmo bandido foi flagrado invadindo uma casa, que, segundo informação da polícia militar, é do prefeito de Araquari. Veja que o criminoso aparece mexendo na janela e nas portas. Quer achar uma forma de entrar. Tem cautela para não chamar a atenção. Começa a andar em volta da residência, até que aqui é visto na garagem. Se abaixa com um olhar atento. No fim, consegue o que quer. Trocou de roupas e levou R$ 800,00 e dois celulares. Depois, foi até uma empresa e conversou com um vigilante. Foi pedir ajuda lá numa empresa, dizendo que ele tinha sido vítima de um assalto, que levaram o carro dele, mas o vigilante, quando foi a expertise lá, não acreditou e ligou para o Navisero, onde as equipes deslocaram. Ali na entrada do Porto Grande, na estrada Corveta, a equipe de Araquari abordou ele. Chegamos no local, pediram o nosso apoio. O cabo Cirino, que estava desde de manhã na ocorrência, faz parte da minha equipe, tirou uma foto dele e mandou para a soldada Lorena, que deu 100% de... afirmou que era ele. E mandamos para a proprietária do veículo, que também afirmou 100% que era esse indivíduo aí que tinha cometido o assalto contra ela. O homem é considerado um sujeito perigoso e violento e já fez diversas vítimas, entre comerciantes, empresários e até mesmo famílias. Agora, tem 63 passagens pela polícia. Já cometeu assaltos, furtos e crimes de estelionato. Passou pela audiência de pistódia e o magistrado achou por melhor ele contido a preso. Esperamos aí que ele fique um bom tempo lá no presídio, que é o lugar dele, que não devia ter saído. Mas se sair de novo e cometer delito, vamos estar na rua para novamente fazer a prisão dele. Você imagina, para o policial que está na rua trabalhando, arriscando a própria vida, é uma frustração saber que o sujeito está preso, está solto. Está preso, está solto. É uma loucura isso aí. Mas é a tal da morosidade. E o nosso Código Penal permite, em suas brechas na lei, que algumas coisas venham a acontecer. Como, por exemplo, o sujeito furtou. Aí vai para a audiência de custódia, o sistema prisional está lotado. Ah, furtou? Está bom, responde em liberdade. É um crime de menor potencial ofensivo. Assim entende a justiça. Dá de um a quatro anos de prisão. Então, ele fica aí, aguardando o julgamento em liberdade. Estelionato. Ah, não machucou ninguém, não. Ameaçou alguém, não. Ah, então também é um crime de menor potencial ofensivo. Vamos responder em liberdade. Tudo isso para o sujeito não cair no sistema prisional, no sistema carcerário, que já está super lotado. E lá dentro a gente sabe que tem muitas pessoas com habilidades maiores para o crime. E aí, quem está lá no sistema prisional assistindo à tribuna do povo vai concordar com o que eu estou falando, porque tem muita gente. A população carcerária é grande. Tem muita gente assistindo à tribuna. Tem muita gente que vai poder confirmar o que eu estou dizendo. Às vezes, a pessoa cai lá dentro porque fez um pequeno furto, cometeu um pequeno delito, e não vê nenhuma vantagem em estar fora do esquema, e opta por fazer parte. Aí é aliciado pelo crime organizado. O crime organizado atribui algumas atividades, o sujeito vai dar de vida louca mesmo. Vai fazer parte de uma quadrilha, de uma organização criminosa. Vai roubar, assalto a mão armada. Vai fazer outras coisas. Mas está aí, o prejuízo. A gente não sabe ainda se esse carro tinha ou não tinha seguro para poder ressarcir a pessoa que é dona. Mas foi um baita de um prejuízo. Tremendo de um prejuízo.